Sejam bem vindos galera, a missão fonte, no pesadelo, o guin shooter, chegou chegando para fazer a missão secundária do morte Norris, vou até se pangar aqui para ver se tem alguma arma de nível noranja, não tem, vou comprar só os itens de cafetação. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária, vocês terão que vir até a essa área segura que é a universidade, agora vou mostrar no mapa, a locação dela, ela fica bem aqui, ela é todo esse quadrante, o NPC dessa missão secundária galera, é esse ponto de exclamação, como vocês podem ver, ele fica no topo dessa universidade. Sendo que no lado de fora, se vocês estiverem aqui dentro, é só vocês saírem daqui, e aqui no lado de fora é só vocês subirem por essa escada. Aqui está ele. Craneson Morton Norris, era da prefeitura da cidade antes da epidemia, modernização e manutenção do departamento de infraestrutura hidráulica, um excelente trabalho, sinto mais falta dele do que dos meus filhos ultimamente. Ah, ok, mas então, você queria fazer um pedido? Sim, eu tinha que fazer a água voltar a correr na minha vizinhança, mas não pôde por conta dos infectados, isso tá me estressando. Teria como te persuadir a fazer isso, por favor? Seria um nobre gesto civil de sua parte, capaz de ser apreciado por dúzias de pessoas. O que eu teria que fazer? Apenas redirecionar o fluxo de água, é só isso. Mas seria uma grande ajuda, e iria fazer com que nossa bela fonte voltasse a funcionar. É, tá, mas o que quer que eu faça? Ótimo, ótimo, fantástico. Você tem que ir até essas três estações de bombeamento e alterar as válvulas. Aqui, vou te mostrar onde elas estão. Esse cara persuadiu muito bem. Apareceu a sugestão na tela, só aceitar? Aceitei? A primeira válvula, galera, que eu irei até ela. Pra poder abri-la. Fica pra cá. Uou! Ai! Ele não colocou as mãos pra frente. Pra mergulhar de peixinho. Ali está a primeira válvula, galera, que eu irei abri-la. Mas vejam que o chão está todo eletrificado. Isso porque... Tem aquele cabo ali, ó. Que está em curto. E está eletrificando a água. Tem que desligar a energia. É só vocês seguirem esse cabo, galera. Ali, ó. É só abrir e espalhar aqui. Interagir com ele. Tem dois eventos. Um em cada lado no minimap. Do lado de cá, galera. Tem dois virais. E lá no fundo do corredor... Tem uma caixa vermelha de arma. Aí eles passaram por baixo. Por dentro. Da plataforma ali de madeira. Dessa plataforma que eu subi. Pula pra cá. Eles pulam pra cá, não. Aí eles preferem descer. Passaram ali por dentro. Da plataforma de madeira. Cadê o outro? Subiu. Ai! Se tacou! Eu te acerto de uma forma. Te acerto de outra. Cadáver dele. Boiou. E dela aqui não. Essa é a primeira válvula que eu abro. Vou mostrar pra vocês, galera. A caixa vermelha. Fica bem aqui, ó. Caixa vermelha de arma. Aqui está ela. Eu não arrombo. Porque as caixas vermelhas de armas. Sempre dão armas. E itens inferiores. Por isso que eu não perco o tempo em arrombá-las. Ah! Dá para ter vindo por aqui para o outro lado. Ah! 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 Opa! Dois kit médicos. Beleza. Passei direto. Achei que saia um viral do buraco ali. Ah! Na trave. Vai quebrar. Não quebrou. Apesar que já passei de 99. De gasoas. Perdi o tempo de arrombar. Uma vez a toda, a polícia que me deu. Uma carteira com 29 pontos. Que miséria. Ah! 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 Apareceu mais uma praga. Opa! Abri já. Que beleza. Porra! Não sei pra que é tanto desespero. Pra morrer. Tem que driblar os zumbis. Opa! Que beleza. Ah! Que... Ah! 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 Vou conseguir finalizá-lo, porque ele dava debaixo dessa proteção aqui de madeira. Ai, não rolei, bem mole. Ai, na trave de novo? Que bosta. É, tem viral. Cês me amam. E eu odeio vocês. E não param de aparecer essas pragas. Não fica gritando no meu ouvido mesmo? No nosso ouvido, né? Não. Queria te empurrar pra poder te apagar. Não, não. Não vai fazer isso. Ah, cadê ela? Ela caiu. Vem cá, vem. Vem, doidona. De novo? Qual foi? Finaliza ela, bosta. Ah, agora passou e foi trocar a muflagem. Bosta, do inferno. Bosta, cara. Vamos pra lá pra baixo, vamos. Cadê o cadáver daqui? Estava aqui, caiu. Dá a cabecinha, dá. Toma. Cadê o outro? Eu acertei a voadora em dois virais. O outro morreu. Parece que sim. Ai, morreu. Aqui, olha aqui. Cadáver dele. Me afastei. Respaldou. A abertura da fechadura. Abertura, minha filha. Cadê você? Ela tá aqui no começo? Não. Ai, tá aqui. Camuflar de novo. Vai. Sai do lugar, droga. Tá aqui, sim. A gente tava saindo do lugar. Ah, outra carteira. O outro é miséria. 57 pontos. Sai do lugar. Ah, eu tô mexendo. Pô, agora foi muito. Tem uma praga vindo aqui. Sobrevente o estil. Isso, devora ele aí. Tem outro aqui. Ocupem ele por mim. Não deixa ele vir. Eles virem pra cá, não. Vai. Abre, não. Não, não. Não, não. De novo, não. Doe não, trouxa. Bem, não. Bem feito. Toma. Só porque tentou me acertar a arma de arremesso duas vezes. Ainda peguei a arma de arremesso ainda. Uai. Esbocado. Vai, termina de interagir. Tem mais um cadáver pra interagir? Não. Vai. Tromba com essa bagaça, não. Com essas pestes, não. Ai, não atrevei, não. Foi. Camuflado, galera. Se vocês tiverem aqui camuflados, vocês poderão abrir a válvula. Aqui, vejam. A caixa amarela. Está bugada. Tem uma lâmina ali dentro. Nela. Não tem como pegar ela, porque ela está atrás da parede. Eu posso interagir aqui, galera. Com a válvula estando camuflada. Mas passar o efeito da camuflagem, eu vou tomar várias cuspidas. Tem três cuspidores. Tem aquele grandão ali. E dois menores ali, ó. Eles já estão em locais estratégicos. Para me cuspirem. O que eu vou fazer primeiro é matá-los. Menos um. Opa. Aqui, galera. Outra caixa amarela de itens. Olha lá. Abri. E também está bugada. Fica dentro da parede. Não tem nem como pegar os itens. Aqui tem essa outra caixa vermelha de arro. Não tem como pegar os itens. Não acerta essa bagaça não. Isso tira muito dano. Eles morreram com uma porrada só Que beleza, não vou reclamar nada Agora é só voltar pela água E abrir a válvula Na maior tranquilidade Ai, passei direto Ah não Vamos brincar com a cerca elétrica, vamos Isso, não me choque Ah não, vou interagir com esses cadáveres Deixar os cadáveres pra lá Não precisa disso agora Essa última válvula galera Essa é a terceira Fica perto Não vou arrumar essa Urbana aqui não Tem muitos zumbis aqui Até eu me camuflar Ela fica perto galera Da quarta e última válvula Eu acho que é a quarta válvula Se não me engano Tem um tempinho que eu não faço essa missão secundária Não, vai lá Vão sair virais Atrás dessa porta Eles já estão até aqui batendo nela Ah, deu bom vídeo de novo Você vai me ajudar Fica paradinho Não respira não Não respira não Veja galera Esses zumbis aqui Estão fingindo que estão mortos E veja também que aqui não tem nenhum zumbi Onde eu estou olhando Aqui está a terceira válvula Vou interagir com ela E vou cancelar Olha lá Estavam invisíveis Agora Todos eles Estão mortos Morto, eu alterei as três válvulas Brilhante Agora é só fazer a mesma coisa com a estação de bombeamento principal Me avise quando chegar lá Aqui galera Tem outra caixa vermelha de arma Aqui ó Escondida Como eu sou um menino educado Fechar a porta Tem uma maneira de fechar as portas Desde a época que eu jogava Jogo ainda né Quando eu tenho tempo Resident Evil Para nenhum zumbi Vir por trás de mim Quando eu jogo sozinho Eu faço isso Olha lá Venho Aqui Não Mãe Ai Deu tempo Eu sem querer Queria interagir com a porta Pra fechar a porta Eu quase morri Eu quase morri Fica atrás da porta Fica Fica atrás da porta Isso Toma Toma uma apostada agora Um facão na ideia Não É pra segurar Isso Um só Uma só Isso Quase Se garante não Ah Um viral Um viral Sei lá Você tacou Atravessou o chão Caiu ali Só tinha um viral Vai cair também Vai atravessar o chão também Atravessar o chão De onde ele está Atravessando O teto De onde eu estou aqui Vem 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 Levanta Quero ver Levanta Pra morrer Tu vai pra onde Doidão Vai atravessar a parede Outra Aqui Outra viral Aqui Estão caindo Estão caindo do chão De lá de cima De onde Eles Estavam Ai ai Tem mais nenhum viral Ou nenhuma viral Pra poder cair Tá né What the fuck Aqui galera Tem uma caixa vermelha de arma De onde Os virais saíram E agora eu pergunto Caíram dois virais Cadê o outro Caiu essa viral aqui Que eu matei E o outro em seguida Cadê ele Se a porta aqui Estava fechada Deve ter atravessado Aqui a porta também Deve ter saído por aqui Atravessando Essa porta Tá né Sai da frente Ah não Perdei tempo contigo não Sobrevivente Oxio Vou parar sim Vai tomar um choque Olha o zumbi lá Se tacou Ai os zumbis Foram arremessados Com a descarga elétrica Do carro Mas o humano não O inimigo humano O inimigo aqui Sobrevivente Oxio Nem saiu do lugar Tá né Oita A zumbi que foi arremessada Longe Ai ela foi Peguei que no menos O assassino No cadáver dela Ela foi arremessada Longe Com a arma de arremesso Que ele jogou Que ele sublimente ali Jogou nela Agora que eu consegui entender Por que que ela foi Arremessada longe Tem que curar Tem bastante kits médicos Mataram Mataram o sobrevivente Boa estilo aqui Deixa eu ver quantos passos Que eu tenho em inventário Vamos estilo Tem três Vamos querer aqui mortinho Cadê a arma Arma Corra pra poder Não tô vendo Deixa pra lá Morro Vai pra baixo Olá Arma pesada Não compra Só compra se for picareta Pra poder captar Arma leve Pra arma leve Ficar com dano De arma pesada Cá Cá Ai, tá aqui no finalzinho Já vai passar o efeito da camuflagem Uuuh, que beleza, até o final mesmo Se eu soubesse Apaga ela Gladiador Nível 2 de dano, que beleza Vou lá Dois kits mesmo Que beleza Ah, tá sozinha aqui? Não Quer nadar? Vai nadar, vai Queria ir nadar? Te dei o ipãozinho Bom morte, eu tô na estação principal E agora? Procure pela válvula principal A outra porta, galera Que eu não fui Lá direito, lá do caminho É a porta por onde Irei voltar Agora é arma de fogo Que são inimigos humanos Desligue a lanterra Ali já tem uma Na orelha Toma Acertei na orelha dele E não morreu Arma de remenso não Descarta Essas bagaças Mas onde é que tá esse cara? Não morreu longe graça Toma tiro na cabeça E não morre Agora morreu Vem Fala em mim Tem 45 balas No pente Pra largar Largar o aço em você Mais armas De arremesso Aqui embaixo, galera Tem a caixa Vermelha de arma Aqui, ó Temos companhia Não sou Não sou a companhia de vocês Toma Ai Acertei aqui A parede Toma Mais armas De arremesso Estava na dúvida Galera Que eu tinha falado antes Se era mais uma válvula Ou não Que eu teria que abrir E de fato É mais uma válvula A quarta E última válvula Aqui está ela Pronto Mort Algum progresso? Sim Sim Temos água de novo Não só no nosso prédio Mas no distrito inteiro Você fez meu trabalho E muito bem Até a ponte Está funcionando de novo Incrível, Frank Bom É melhor beber água Do que energéticos Só Voltar Para aquele caminho Ali, galera Essa porta Vermelha É só Destrancar Tem virais Aqui fora Tem lá, ó Daqui Estou vendo Três virais Estou vendo O calor térmico Do corpo Deles Dos corpos Deles Melhor dizendo Ai Ai Carrinho de bebê Está na minha frente Agarra Desgraçado Maldita Não Vocês pararam De me baterem Então Pô, não subiu ali Mostra Suba Isso Que droga Que droga Vem cá, vem cá Opa Opa O efeito do sol Na minha caroça Que maneiro Arrombar essa aventura Com o efeito Da caroça O efeito do sol Na minha caroça Melhor dizendo Opa Incremento rei Será que é um campeão Um incremento rei Que beleza Uou Meu 36º Incremento rei Me pare de me empurrar Prago Eu trobei Com o que Eu trobei Com o que Ai Foi contigo Toma Sem buraco Vem Botar Peste ali Agora eu tiro a Maceal Vem galera Tiro a Maceal Aqui Peguei a caneca Vou beber água E o personagem Vai tirar uma selfie Geral se matando ali Foi eu tirar Do lado de cá Vou interagir Do lado de cá Pra ver se eles saem Se eles vão sair Na selfie Fica aí Fica aí Tiro a selfie Com o celular desligado Mas foi A intenção foi boa Né galera Tem que voltar lá no cara Pegar a recompensa com ele Agora sim Vou arrombar Essa viatura da polícia Tem a praga Vindo atrás de mim Isso Não deixa eles virem Até mim não Sacrifiquei Uma gasolina Vai roubar logo Isso Abre Ai Tinha que parecia Uma pistola Uma arma de fogo Tinha que parecia Tá que fim, foi rápido. Ah, mais carteira. Que bosta. Foi mais rápido. Que beleza. Ok, galera. A recompensa com ele. Recompensa. Projeto. Água 2.0. Ai, segurei o botão pra rolar. Não rolou. Gastei nenhuma arma. Vendei essas armas aqui. As armas com ele se renovaram, mas não apareceu nenhuma arma de nível. Dessa vez. Vendei os itens valiosos. Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. Veja, galera. Agora estou com 36 incrementos reis. Que beleza. Galera, essa foi a missão secundária. Que eu joguei e finalizei. Que foi fonte. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Na próxima missão secundária. Até lá. Parece confortável.